Meu nome é Modest Blaze. Texto publicado em 4 de agosto de 2008. Meu nome é Modest Blaze. Quem não se lembra de John Travolta no banheiro do restaurante em Pulp Fiction lendo uma revista em quadrinhos da Modest Blaze? Aí, anos depois, aparece um DVD que tá escrito na capa. Quentin Tarantino apresenta meu nome é Modest Blaze. Animador, né? Nada. Mais uma decepção. Em primeiro lugar, preciso falar que não conheço os quadrinhos. Então não posso julgar o quanto está fiel ou não. Mas sei que Modest Blaze é uma espiã, uma espécie de versão feminina do Agente Secreto 007. Então esperamos um filme nesta linha, certo? Meu imenso é impossível, meu 007 com o toque de Lara Croft. Nada disso. Na verdade, o filme é um grande prólogo. Modest Blaze trabalha num cassino que é assaltado. O líder dos bandidos passa quase o filme todo conversando com Modest. Conhecemos seu passado, quem é ela e como chegou onde está. E só. Ou seja, vemos um prólogo pra uma série de filmes ou de TV que aparentemente nunca virá. Tarantino destacou um produtor executivo. Só colocaram o nome dele pra vender o filme. Mais ou menos como em Walberg. A única coisa boa do filme é a duração. Menos de uma hora e vinte. Pelo menos não é longo demais. Mas, mesmo assim, pode ser sonolento. Deve agradar aos fãs de Modest Blaze e só. A única coisa boa. O que é? A única coisa boa. É a única coisa boa. É a única coisa boa. Obrigado.